Olá meus amores, Tiele mais uma vez aqui para a gente dar continuidade nos nossos estudos, certo? Mas antes de a gente iniciar, eu pergunto a vocês, como é que vocês estão? Estão bem? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão legal? E a família, está todo mundo bem? Brincando, se divertindo e aprendendo bastante, não é verdade? Hoje a gente vai falar sobre diferentes pontos de vista na nossa aula de filosofia, na página 300. Pega aí o seu livro e já coloca nela, tá bom? Então, vamos lá. Diferente pontos de vista. Você pensou sobre como os sentidos podem nos ajudar a conhecer coisas novas E também, não é, sobre os pensamentos também podem ajudar nisso Muitos filósofos também investigaram essa questão que nos trouxe várias dúvidas Vamos ver o que eles pensaram a respeito Hoje a gente vai conhecer aqui dois filósofos O primeiro filósofo é René Descartes E o segundo, John Locke, certo? A primeira imagem aqui está relacionada a René Descartes Quem foi ele? Ele foi um filósofo e matemático Nasceu no período de 1596 na França E além dele ser muito bom nas ideias e também nos cálculos Ele foi responsável por inaugurar um novo período da filosofia Que no caso era o quê? O moderno Isso só acontece quando um filósofo tem uma ideia realmente muito boa Tá? E com ela ele revolucionava, certo? O pensamento da época Inclusive, você vai aprender sobre uma ideia muito boa de Descartes Em uma noite de 1619, ele teve um sonho Olha aí, que interessante Que passou a ser o seu objetivo E era o quê? Criar uma ciência admirável E que fosse capaz de fazer todos pensarem sobre as coisas existentes no mundo E ele conseguiu Olha aí Você verá como as teorias de Descartes são realmente admiráveis E lança muitos questionamentos sobre o mundo Olha aí, ele era um gênio, não é verdade? Mais um pouquinho abaixo, a gente vai conhecer o outro filósofo Que é quem? John Locke Olha só Outro filósofo sobre o qual você estudará se chama John Locke Ele nasceu no ano de 1632 na Inglaterra Ele criou uma teoria muito interessante Sobre como conhecemos as coisas Além de ter contribuído com a política da época Certo? John Locke também era médico O que ajudou a criar a teoria sobre a educação das crianças Tá? E também ele misturava tudo que ele sabia Né? Ele misturava Calma que a Tia, ele se perdeu aqui no texto É porque é ao vivo Ele misturava tudo que sabia em suas teorias Tá? Em conhecimento, política e educação E a respeito das ideias Mais interessante que Locke teve Foi sobre a mente das crianças Então, você aprenderá agora mesmo Com seus colegas e também com seu professor Na página 301 A gente vai ver aqui uma realidade aumentada Tá? Então, nessa página Se faz necessário que você pegue aí O seu tablet O seu celular Coloque no aplicativo SaiRá Tá bom? E foca aí a câmera do teu aparelho Tá? Nessa página E você vai ver algo bem interessante Bem legal E depois você vai me dizer qual foi a sua experiência Tá bom? Vamos aqui, voltando para o texto A gente vai falar sobre tábula rasa Ou dúvida metódica Olha só John Locke acreditava que Todas as pessoas eram com uma tábula rasa Como mostra aqui Na imagem Certo? Então O que seria essa tábula rasa? Um papel em branco Que Aos poucos ia recebendo escrita Novos desenhos Novas letras Para esse filósofo As pessoas construíam Conhecimento Para esse filósofo As pessoas construíam conhecimento À medida que adquiriam experiências Principalmente as obtidas por meio dos cinco sentidos Que a gente já estudou Não é verdade? Porém René Descartes Por sua vez Ele acreditava que Os cinco sentidos poderiam ser enganosos Como já vimos no capítulo anterior Por isso René Descartes Passou a desconfiar de tudo Que recebia por meio deles Já pensou como poderia ser isso? Seria algo bem Não é? Estranho Diferente E Meio que uma loucura Mas deu certo A maneira que encontrou Para saber se algo era realmente verdadeiro Foi duvidar de tudo Olha aí E com essa atitude Ele fez uma descoberta A única da qual ele não poderia duvidar Que era a de Da capacidade da sua dúvida A capacidade de duvidar das coisas E essa capacidade de duvidar Ela vem de uma parte muito importante de nós Assim como os cinco sentidos Que vem de onde? Do pensamento O pensamento Então para Descartes O único jeito de conhecer algo de verdade Era por meio do pensamento Mais um pouquinho aqui abaixo A gente tem o que? O que você achou das teorias? Com qual dos filósofos você concorda mais? Aí você vai pensar Você vai reler novamente os textos Vai refletir e você vai falar Qual deles? John Locke ou René Descartes? Na página 302 A gente tem uma atividade de casa Mão na massa Que você vai realizar juntamente com a ajuda da mamãe Do papai Do seu responsável Como também Na página 303 Você também irá realizar essa atividade Com a ajuda da mamãe e do papai Que é a atividade com a lupa na mão Tá bom? Então, meus amores A nossa aula de hoje Finalizamos aqui Peço que você releia os tópicos Possa refletir juntamente com a sua família Faz aí uma roda de filosofia com a mamãe Com o papai Bastante interessante, não é verdade? Então a Tia Eli agradece Por você ter ficado até aqui com ela Mando pra você um abraço bem apertado Um beijo E até a próxima aula Tchau!